Música Firmeza no lance, e hoje é um dia especial que eu estou aqui com a Nivy, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Firme e forte? Firme e forte Estávamos gravando o clipe dela pro Waterside, link aqui na descrição, e ela comentou que ela é viciada em série E aí eu falei, porra, vou abusar né meu, vou avisar, vou falar, vou gravar um videozinho aí E ela topou, e estamos aqui pra gravar um videozinho das séries que ela mais gosta Como deve ter muita série, vamos focar em três, as três que você mais gosta assim, atualmente Você tá assistindo, ou você assistiu, ou três séries que você acha, puta essas séries E não precisa fazer assim, três, dois, um, pra botar, são três que você gosta, pode ser? Pode Então, vamos lá Ah, Supernatural, Hannibal, e a terceira, eu tenho dúvida entre Lost, que eu tô assistindo agora, ou Medium, que é uma série que eu gosto bastante Você já acompanhou? Não, eu conheço, mas eu nunca assisti Então eu falo de Supernatural, por que você gosta de Supernatural? O que te atrai? Eu sei né, os gatinhos Também, né, mas não só Supernatural foi uma série que eu comecei a assistir quando eu era adolescente e eu peguei gosto de série Muito por causa do Supernatural E ainda era difícil, né, baixar a série naquela época, mas eu baixava e tentava dar um jeito de assistir Dez anos Supernatural E eu sempre fui muito apaixonado, eu já assisti essa série umas três vezes, pelo menos, e assim, até a quinta temporada, a série se encaixa, que nem um quebra-cabeça É, é um arco É muito, é muito legal, várias coisas você vai descobrindo mais pra frente, por que que era daquele jeito, sem dar spoilers pra quem não assistiu ainda Mas a série vale muito a pena E o Jim é uma gracinha, né? O Jim, é uma gracinha Você prefere ele? Todo mundo prefere ele? Eu prefiro o Jim É homem, né? Ah, eu adoro também Quer dizer, já ouvi muito falar, assim, Supernatural Porque o negócio que é só esse bromance entre os irmãos, assim, saca? E eles são um salvo dia E não é, assim, a série é muito boa, muito amarrada, como você falou A mitologia da série, né, que é criada, que é grande pra caramba Eu acho que esse é o problema de qualquer coisa que vira meio que um best-seller, né? As pessoas já criam um preconceito antes de assistir Justamente porque, ah, todas as teenagers gostam Tudo bem, eu era teenager quando eu comecei a assistir, eu gostava Mas eu gosto até hoje Mas eu gosto até hoje E justamente como você falou, essa questão da mitologia Eles pegam, por exemplo Cada monstro que tem Eles se baseiam Em histórias, assim, de mitologias Totalmente diferentes Eles pegam de uma mitologia, de outra Tem monstros Indígenas, sabe? Tem cada coisa, assim, super legal Que eles buscam e trazem pra série Eu acho sensacional Ah, é legal Inclusive, como é que você pode condenar um material Que, tipo, tá 10 anos no ar Uma coisa que é ruim Não fica 10 anos no ar Uma coisa que é ruim Tipo, já foi cancelada na primeira temporada Não é bem assim E por isso que a gente vai entrar agora Na outra série que você gosta Depois que chegou na sexta temporada Sétima temporada Ficou uma droga Ficou uma droga Derrapou Derrapou Mas Tem uma explicação pra isso A série, ela era feita pra terminar ali Quando eles continuaram com a série Porque tava fazendo muito sucesso Eles acabaram continuando Demoraram um tempo Pra pegar De novo O gancho Mas A série melhorou muito Sim Na sexta temporada Essa décima temporada foi muito legal Eu não terminei a décima Não fala nada não Mas é muito boa Eu vi até metade Eu vi até metade E, de fato Dei uma derrapada Mas Voltou ao eixo E, na verdade Se você for pegar Pra ver toda a série Ela é assim Ela tem um plot Assim Vai, vai, subindo, subindo Tem um plot absurdo Depois não tem muito assim Estourou Eles precisam recomeçar Contar a história Inserir personagens Game of Thrones A última temporada de Game of Thrones Foi super chata Por quê? Porque eles precisam Fazer a história Caminhar um pouco Pra chegar no office Com todos esses personagens Desde a primeira Até a quinta E, de repente Do nada E aí, peraí Vamos inventar Uma coisa nova Ela era pra terminar ali Quando você Era o fim do mundo Era o apocalipse Agora você pegar Uma coisa pior Do que o apocalipse E voltar Vamos, a gente tá se empolgando Vamos trocar Senão a gente vai dar muito spoiler Então Próximo Hannibal Só fazer uma introdução De Hannibal Você viu que eu sou beat De Hannibal É a minha série preferida Quando você falou Meu sorriso veio Da sorelha Da sorelha Só que Tá aí Uma coisa Que é muito boa Pra mim É a série que eu É de longe A melhor série De todos os tempos Na minha opinião Sim Escuta A digerindo Hannibal O podcast que a gente fez Na terceira temporada de Hannibal Eu concordo Muito boa Só que Eu acabo não querendo Trair Supernatural Dizendo que é a melhor série Mas pra mim É a melhor série Hannibal é uma série Pra poucos Por quê? Porque é uma série mais artística Tem diálogos difíceis De entender Tem a violência gostosa Aquela violência bonita Mas é uma série que É uma série que Ela é gravada no Canadá Fizizada na França Então a gente tem outra visão É outro ritmo de série As falas Cada frase Não é só a frase literal Diz muita coisa por trás Isso é difícil Do público americano Principalmente Quem determina Se a série vai continuar Ou não No ar E o público americano Como todo mundo sabe É meio burro O público americano Gosta de NCIS CSI Essas séries policiais Chatas Que começam e terminam No mesmo episódio Cancelam séries fantásticas Como Hannibal Inclusive a quarta temporada De Hannibal Olha já Eu vou começar a falar Iria ser É o Silêncio dos Inocentes A quarta temporada De Hannibal O Brian Fuller Que é o diretor Era pra ser o filme Era pra ser o Silêncio dos Inocentes E cancelaram Fala você um pouco de Hannibal Que senão eu vou falar Que muito É E senão você vai ficar Me dando spoilers aqui Não quero spoilers Não vou dar spoilers É na realidade Eu acho que a série do Hannibal Como você falou É uma série Tão difícil de digerir Quanto carne humana Ela é Ela é uma série Realmente muito Muito conceitual Ela é uma série Bem mais difícil As falas Se você não prestar atenção Você perde coisa da série E realmente É aquela que vale a pena Você assistir uma segunda vez Talvez até uma terceira Terceira vez Porque você encontra coisas Que você não havia visto E Só que a fotografia Da série É linda Maravilhosa Então É uma série Que eu fico Apaixonada de olhar Que Por mais que você veja Aqueles pratos Elegante Você pensa Nossa Meu Deus do céu Aquilo é língua humana Mas é tão lindo E não é só aquilo Toda a fotografia Da série As reconstruções Das mortes De tudo É muito lindo É o prato cheio É Hannibal É o prato cheio Eu só vou começar a falar Que o vídeo vai ter Umas três horas e meia E eu não vou falar tudo Vamos ver assim Hannibal é uma série Que você precisa assistir Saiu a segunda temporada Do Netflix agora Então tem lá a primeira e a segunda Eu aconselho Que não Você tem que ver em HD Eu não sei se está em Super HD No Netflix Se não tiver Dá um jeito Porque é uma série para ver em HD Com um puta som Porque é muito O esmero artístico é muito grande E isso que ela falou Da fotografia Não é só fotografia assim Que é bonita Gravada com uma boa câmera É a textura do vídeo É O pensamento no ambiente Os pratos A textura de material De roupa De tudo É tudo tão elegante Assim Tão bem apresentado E a interpretação dos caras É muito foda É muito Muito artística Muito bonita É muito foda Então Assista Hannibal E eu digo mais Estude Hannibal Porque vale a pena Que é muito legal Você Crie um nível de cultura absurdo É coisa que eu não sabia De explicações De coisas da série Que eu já achava sensacional Ele está me explicando aqui Eu estou achando mais sensacional É porque cada morte Tem muito peso Quer dizer muita coisa Vamos virar Que senão a gente vai Ficar aqui até o meu Vamos virar Lost é uma série Que eu estou Na sexta temporada Falta um pouco Para terminar Então quer dizer que Dependendo do final Eu posso odiar muito a série E depois voltar aqui E falar assim Aquela série era uma droga Porque é uma série Que te amarra muito Eu acho até Que as coisas da minha vida Estão agora Tipo A Ilha do Loto É muito legal isso Foi uma série Que me pegou muito Eu gostei muito Até agora Até a sexta temporada Que eu estou assistindo No começo Que tem aquelas amarrações Várias versões Da realidade Do tempo Do espaço É maluco É maluco É O monstro A fumaça preta Tem muita gente Que eu converso Você assistiu o Lost Putz Você assistiu a primeira temporada Aí começou a vir Negócio Da fumaça preta E eu não entendi Mais nada De existir Não faça isso Insista Assista É muito legal É muito legal Dá para você ir Mais a fundo Na série Porque até agora Estou amando Como eu disse Se o final For uma droga Não sei Vai continuar O Lost É uma série Que Muitas pessoas Já assistiram Porque foi muito hypada Acho que é a série Mais hypada Que eu senti No momento Quando teve o final dela Mais que Breaking Bad Agora Quando terminou Mais que qualquer outra série Lost Quando teve o final de Lost Teve Na televisão lá Fizeram programas Só para falar Do final de Lost Programas especial Só disso Porque era muito teoria E realmente Eu não vou dar spoiler Para você Mas muitas pessoas Não gostaram Do final de Lost Vamos colocar Assim Eu Minha visão De Lost É o seguinte O final Pode ou não Ser decepcionante Eu não vou entrar Nesse mérito É O caminho É muito legal A história É muito legal Acompanhar Aquilo Tudo Até Até Final Até A sexta temporada Sei lá O último capítulo Que as pessoas Não gostaram Mas acompanhar Aquilo Foi muito legal Lost Foi uma série Muito marcante Eu também assisti Dessa maneira Eu não assisti No tempo Certinho Eu peguei Já na última temporada Terminou A última temporada Dois dias depois Eu conseguir alcançar E terminar tudo E eu sinto assim Minha sensação de Lost Quando eu começo Ver gente falando mal Que não é falando mal É repetindo coisas Que pessoas Omelete Que jovem nerd Falam As pessoas Não digerem Ela entra pelo ouvido Já sai pela boca Eles só repetem O que as pessoas falam Essas pessoas Eu compro briga Porque não é o pensamento Não é dela Mas Eu duvido Que quem assistiu Lost Até o final Não curtiu Porque você está E eu estou amando Até agora Para mim Você está se deliciando Porque é gostoso A quarta temporada É maravilhosa A quinta temporada É um tesão Aí a sexta Também é legal E termina De uma maneira Controversa E para mim não importa A jornada é muito mais legal Que o final Eu falo isso Porque assim Eu nunca fui uma pessoa Que gostava de novela Eu assistia poucas novelas Mas Uma que eu Uma novela que eu assisti Que eu acompanhei Era uma novela da Globo Que ela começou a entrar Nessa coisa de viagem no tempo Que era uma novela Que se chamava Kubanacan Essa novela para mim É uma novela Você vai falar de Kubanacan Para mim Eu adoro Kubanacan Pasquim é uma coisa de louco Eu amo Pasquim Eu não sou muito de novela Mas tem algumas novelas Assim que eu gosto muito E Kubanacan foi uma delas Você está comparando loja A Kubanacan Deixa eu te explicar porquê Porque Kubanacan Entrou em umas pegadas Disso de viagem no tempo Que até ali Estava tipo Legal Aí depois quando terminou Agora eu nem lembro mais Mas era uma viagem Tão doida O cara era filho dele mesmo Parece que assim Chegando no final Eles fizeram tanto um bolo ali Que quando chegou no final Ele não sabia como terminar A minha sensação Vindo Kubanacan foi essa Eu gostei muito da novela Mas o final Para mim foi tipo assim O cara fez Tanta história ali Muito doida Quando chegou no final Ele não soube amarrar Eu só lembro dos peitos Cabeludos deliciosos Desmarcos Pasquim Eu não lembro do resto da novela Tá bom Mas era uma novela muito legal Que ela misturava Essa coisa de comédia Que nem a gente fala Do Supernatural também Que tem uma parte cômica É muito amor Mas eu acho que Eu gostava dessa novela Justamente porque Ela tinha uma Ela tinha uma pegada de série mesmo Ela não era só a novela Tipo Mulheres apaixonadas A mulher Ele comia todo mundo na novela Outro e não sei o que Ai gente não É isso eu não gosto Mas ele passava a vara Em todo mundo Eu não sei Eu não assisto novela da Globo Até hoje Eu me irrito com novela da Globo Eu não consigo assistir Pô você não viu o clone? Não Como você não viu o clone? O clone A única que eu vi Crave é rosa Crave é rosa eu vi Crave é rosa era legal Crave é rosa era legal A outra que eu vi também Que eu peguei Só pra pegar uns pedaços Assim tipo Da fotografia Do cenário E do figurino Foi a Caminho das Índias Que tinha um figurino Muito bonito Era uma novela Muito bem trabalhada A história Era aquela mesma Batida de sempre Chata Desagradável Mas a novela em si Era uma novela bonita Então Ah e uma novela Falando em novela bonita É uma novela que eu amei Azurpadora Ah que droga Era da Era Pantanal Que a mulher virava Pantera Ela virava onça Onça Juma Marroá Não erra É uma novela muito linda Assim Na realidade você assistia Pra ver o Pantanal Era muito melhor do que assistir Escovertino Os petinhos da menina Os petinhos Mas era uma novela Assim Muito bonita também Essas eu acho Que são as poucas Então são as três novelas A gente começou nas três séries Terminou nas três novelas A Nive Cubana Khan Crave a Rosa Crave a Rosa E Pantanal Ali terminou Olha como obra Conta bem não Também Chica da Silva Você tinha dois anos Mas olha Uma coisa que você não está contando O SPT comprou Essas novelas Tudo repriso Ah entendi E você não viu a Usurpadora A Usurpadora eu vi umas cinco vezes Que nem Marimar Marimar Mercedes E Maria Dubai Agora eu te respeito Então tá bom Bom é isso aí Muito obrigado Nive Muito obrigado Satisfação 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 A Nive tem um Você tem um canal Eu sou apresentadora Gamer Na Gamewise E X5 TV Então você acha no Twitch X5 TV E YouTube Gamewise Oficial E eu também faço algumas coisas No meu pessoal Mas é besteirinha Mas fala Coloca aqui No YouTube Mas os meus mesmo Meu trabalho Como apresentadora gamer Você acha em Gamewise Oficial Gamewise Oficial Legal E também Assistam o clipe dela Eu não sei se já foi pro ar Ou não Quando vai esse vídeo Mas quando for Eu coloco Em algum lugar aqui Um clipe que ela fez De Zatana Muito legal Por Outer Site E não se esqueçam De curtir Compartilhar Comentar Que é o que eu acho mais legal Quando as pessoas comentam No vídeo E se inscrever Eu já falei Se você vai ver Comentar Compartilhar Se inscrever Comentar Compartilhar E se inscrever Ah sabe o que eu falo Compartilha no Google+, Que é bom pra gente E ninguém vê mesmo Então se ninguém vai Se você Compartilhar um vídeo Vou compartilhar no Google+, Ninguém vai ver E é bom pra gente Olha aí Que troca legal Que maneiro Então é isso aí Muito obrigado Muito obrigado pessoal Por ter assistido E abraço Eu sou SBTista Eu cresci assistindo Chaves e Chapolin E não a Xuxa Então você falou As três séries Você esqueceu Do Chapolin Do Chaves E tem mais algum Castelo Rá-Tim-Bum Castelo Rá-Tim-Bum Eu sou da época Do Rá-Tim-Bum É um pouquinho mais Rá-Tim-Bum É Você entra Que lá vem a história É isso aí É isso aí E é esses quatro anos Que a gente tem de diferença É isso É Tenho 24 É Eu tenho 27 Então três anos de diferença É do Rá-Tim-Bum pro Rá-Tim-Bum Caça do Rá-Tim-Bum Vamos terminar então